Vai estudar na UFSM e quer orientações sobre o ingresso? A Proreitoria de Graduação disponibilizou um guia que orienta candidatos sobre a entrada na universidade por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O guia traz explicações sobre as chamadas, confirmação de vaga e documentação necessária para o ingresso, além de uma sessão de perguntas frequentes. Para acessar, entre na página inicial da universidade, ufsm.br.